E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, sério, mano, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, olha aqui, aonde que eu tô, mano, eu tô aqui nessa casa maravilhosa, trouxe o meu carro, tô na praia, sabe? E gente, vou falar pra vocês, mano, pensa numa viagem que tá começando legal. E gente, o André me ajudou a alugar essa casa aqui, o André, ele trabalha na casa dele usando apenas o celular e ele faz uma renda extra na internet muito boa, e por isso ele me ajudou, mano, a pegar essa casa aqui, ó, pra gravar pra vocês, então a gente tem que agradecer muito ao André, e ele quer ensinar vocês a trabalhar da mesma forma que ele, apenas usando o celular dele e a internet, ele faz uma grana extra com isso muito grande, onde ele consegue fazer um dinheiro extra, que ajuda demais, e realmente é uma ótima oportunidade, eu já tinha comentado disso aqui antes, dessas pessoas que vêm trabalhando na internet usando apenas o celular, e o André, ele quer ensinar vocês, então vai aqui, ó, na descrição desse vídeo, entra no link aqui, conversa com ele, que ele vai ensinar pra vocês aí como ele vem faturando a renda extra na internet a ponto de conseguir, mano, me ajudar a alugar uma mansão dessa, mano. Ele patrocinou esse vídeo, rapaziada, então, mano, realmente, mano, ele tem ganhado muita grana e ele quer ensinar vocês aí que estão seguindo o canal, então já vai aqui, ó, na descrição desse vídeo, fala com ele, agradece ele lá e vê com ele como que faz pra você entrar nesse ramo, como que faz aí pra você tirar uma rendinha extra usando apenas o seu celular, beleza? E, mano, com a oportunidade de curtir uma casa dessa, não tem como não tá de boa, não tem como não tá feliz, né? Olha o tamanho da casa, eu vou mostrar aqui pra vocês detalhe por detalhe, eu trouxe ali a minha caminhonete, né, tá na garajona ali, ainda vou colocar o R8 ali também, o R8 veio comigo também aí, ó, o R8ão, Camaro do véio da lancha, Camaro do véio da lancha tá aí também, e aí, véio da lancha? Vão? Opa! E, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora o jeito que é essa casa, vou mostrar todos os detalhes dela, sabe? A Letícia tá aqui comigo, veio junto também, Navarronha, né? Navarro tá aí também, e vamos começar um tourzinho aqui pela casa? Vamos mostrar aqui pra galera? Um tourzinho é um tourzão, né? Mano, a casa é enorme, rapaziada, vocês não têm ideia, tipo, mano, é uma mansão, isso aqui é uma mansão, então vai dar um pouquinho de trabalho pra mostrar pra vocês, mas eu tenho certeza que vocês vão curtir demais olhar essa casa aqui. Tá vendo essa parte aqui, ó? É uma parte do condomínio, mano, tem uma academia ali, tem uma piscinona lá atrás, depois eu vou lá pra conhecer, né? É um negócio bem da hora, bem bonito, olha o tamanho dessa garagem, mano, muito grande! E, mano, é uma casa bem bruta, porque, tipo assim, ela tem vários detalhes, sabe? Tipo, tem muito banheiro, tem bastante quarto, e detalhe principal, tem um elevador, rapaziada, olha isso, mano, vou chamar o elevador aqui pra gente subir pro primeiro andar, né? Pra gente começar esse tour aqui, né, mano? A casa tem elevador, então, vocês vai vendo. Tá aí, o elevadorzinho tá chegando, faltou só um pouco mais rápido, né? Ele é meio lerdo, parece, né? Faz parte, faz parte. Isso que é um motor 1.0, né, o elevador aí, ó. Vamos puxar aqui, ó. Chegou o elevador, vamos entrar aqui, colocar aqui no primeiro andar da casa, né? Aqui, ó. Vai fechar aqui o negócio aqui, ó. Olha isso aqui, mano, que bagulho louco que fecha aqui, velho. Fiquei meio assustado na hora que aconteceu a primeira vez, ó. Eu também. Olha aí. Esquisito, né, rapaziada? Ó, vamos subir no primeiro andar, vamos lá. Chegamos, olha o jeito que abre, mano. Você é louco, que bagulho é bruto, hein, mano? Ó, o primeiro andar da casa é aqui, né, Nava? É aqui. E, ó, rapaziada, aqui o negócio é o seguinte, temos aqui a sala de jantar, né? É um negócio meio junto aqui, né, que temos aqui a sala de jantar, aqui temos aqui a cozinha. Olha essa cozinha, mano, geladeirona, piazinha ali, né? Tem tudo aqui, ó. Um negócio bem completo mesmo, mano. Tem lava-louça aí? Máquina de lavar-louça, rapaz. Olha esse fogão, né? Fogão, não tem fogo, né? Não. Eu nunca vi um fogão sem fogo, mano. É a primeira vez que eu vejo um fogão sem fogo, vocês acreditam nisso? Salinha aqui, ó, tem essa mesa aqui enorme. É um espelho aqui, é bem bonita, né, mano? Olha aqui, tem até pra mim me ver ali, tá ligado? E o sofazão aqui, reunião, esse sofazão, hein? Olha o tamanho. Caraca, mano. Olha, é enorme, velho. O que que é isso aí? Pra deitar isso aí? É a controla do papai, gente. Ixi, mano, olha o tamanho disso aqui, rapaziada. Sério, mano. Tem um espaço aqui ainda também, né? Tem outro banheiro aqui, tem outro espelho aqui. Bem clean, tá ligado? É um negócio assim, bem bonito, mano. Tipo, achei demais, sabe? E tem a vistinha aqui fora também, que vou te contar, mano. É de apelar, velho. A vistinha que tem aqui é demais. Ó, tem a churrasqueirinha, pá. E aqui, a piscina. Olha aqui a piscina. Vai dar lanche aqui, né? Mano, mesinha aqui pra comer uma carne, pra fazer uns negócios. E ó, os carros ali, ó. A gente que ficou a vista dos carros daqui da sacada, rapaziada. Ficou bem legal, né, mano? Camaro R8 ali, ó, piscininha aqui. Detalhe, velho. Essa piscina é aquecida. Gente, acabou de ligar, né? Quanto tempo demora pra esquentar? 40 minutos. 40 minutos? Mas já deu uma melhorada já. O bom que pra entrar a noite daí, ela vai tá quentinha, né, mano? É, então. Se quiser, só meter marcha. O que você tá achando da viagem aí, velho, da lanche? Tô gostando, tô de férias. Tô de férias? Tô de férias, rapaziada. Vou dar um vídeo pra ele editar ali, mano. Não sei se vocês vão... Continuar mostrando aqui a casa. Vamos lá pra parte de cima? Vamos mostrar aqui a parte de cima da casa agora. Galera, sério, mano. A parte de cima também é bem legal. Ó, tá o elevador aqui. Dá pra descer pra garagem por essa escada, né? Aí vai no seu critério. Tem aqui uma lavanderia. Espacinho aqui e tal. Tem um outro quarto aqui. É um quarto da empregada, né? Não foi combinado isso, né, Mar? Ó, vamos subir. Vamos subir, né? Vamos puxar o elevador aqui. Mas, gente, eu tô bem ansioso pra mostrar a casa pra galera. Vamos subir a escada. A escada, rapaziada. Aí, ó. Só vê a chinela cantando. Tá, pega. Mano, aqui, ó. Chegamos na parte de cima, onde tá os quartos. Olha esse corredor, velho. Olha o tamanho, mano. Olha o tamanho, ó. Aqui, ó. Temos aqui um quarto aqui. Ó, vamos mostrar aqui o quarto que o Navarro tá. Aí, ó. Tá arrumadinho aí. Sim, Navarro? Tá arrumadinho, né, pai? Ô, louco, hein? É uma tua organização, pô. Tá ligado? Ó, banheirinho aqui. Pá. Na verdade, ó, o quarto que o meu funcionário tá. Não é aquele quarto da empregada, não. Aí, ó. Tem vaga aí aberta. É o concurso aí, ó. Trabalhar comigo, ó. Aí, ó o quarto que ele tá aqui, ó. Arzinho no 16. E nós mostrou ele no quarto da empregada. Aí, ó. Tem outro banheirinho aqui. Nossa Senhora. Rapaz. Que que foi isso? Passou um furacão ali. Mano do céu. Ui. Passei até mal. Outro espelho. Essa casa tem bastante espelho, né? Graças a Deus. Ó, espelhinho aqui. Outro quarto. Temos outro quarto aqui. Esse aqui é maiorzinho. Quarto aí. De quem será? Um toque feminino. Você pegou esse quarto aqui, Lachita? Foi. Aí sim, hein? Ó, vamos ver o banheiro. Banheiro bem parecido, né? Dos quartos, né? Sim, meio padrão. Bem parecido. Tem outro quarto aqui. Esse aqui é o que vai dar a lancha. Ó. 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 Bem bonitinho, mano. Ih, tá o quarto ali que eu tô agora. Vou mostrar pra vocês. Que é esse aqui, ó. Tá ligado? É, esse aqui é loucura, hein, mano? Rapaziada. Olha isso aqui. Olha esse banheiro. Sabe? Banheirão aqui. O chuveirinho aqui. Detalhe. Ó a banheira. Caraca, eu não tinha visto. É uma banheirona. Pá. E aqui, duas pitas. Um espacinho legal. E ó, rapaziada, aqui ó. Tem a televisão zona. Eu não sei. Não acho que eu nem vou assistir essa televisão. O que eu gostei é de um detalhe muito louco, tá ligado? Que é esse daqui, ó. Ó. Vocês estão vendo que essa daqui é a vista da sacada, né, mano? Você vem aqui, abre aqui, ó. E pá, né? Já vou dar de cara aqui, ó. Com essa sacada aqui, com R8 ali, né? Essa é a vista. Porém, esse controlinho aqui, mano, ele é mágico. Eu vou mostrar o que ele faz. Vocês vão ver, ó. Você aperta esse aqui, ó. Olha aí, rapaziada, ó. Olha aí, que louco, mano. Olha que louco. Ficando escurinho. Não, é, ele vai ficar escuro, mas você vai ver o que acontece no final ou no final. É a parte mais interessante, rapaziada. É sério. Olha isso, mano. Ó. E vai fechar. Tá meio que dando umas cutucadas ali, mas acho que é normal. E ó, olha agora que louco, ó. Parece que vai ficar tudo aceso, né? Eita, Pê. Caralho. Louco, né? Bom, vamos ver aqui de volta aqui. Vamos ver aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que é só a Sweet Master que faz isso aí. Nossa, você é louco, mano. Já vou lá ver. Dá pra dormir bem, gente. Fala aí, curtiu? Tem, demais. Da hora, né? Bom, fazer o seguinte. Tem mais coisa aqui que a gente não mostrou, rapaziada. Que é na parte de cima. Na parte de cima não dá pra subir de escada. Tem que ser de elevador. Então, vamos puxar o elevador aqui. Tem o quê? Uma escada diferenciada ali, mas... Ô, louco, é mesmo que tem uma escadinha braba aqui, rapaziada. Nossa, essa escadinha é sinistra, hein? Subir aqui é fácil. Quero ver subir aquelas torres de telefone numa vez. Subir aqui tá fácil, né? O elevador é melhor, né? O elevador chegou. Aí, ó. Vamos aqui, ó, pro 3. Lá foi no 3. Vamos subindo, vamos subindo. É o tour pela casa. Essa casa é grande, né, velho? Nossa, não acaba nunca. Eu acho que é a maior casa que eu já fiz tour já aqui no canal, hein? Sem mancada. E é uma das casas mais massas que você já teve a oportunidade de ficar, fala a verdade. É a casa mais top, eu acho que eu já tive a oportunidade de ficar. Sem mancada. Todas as janelas de frente com o mar, tá ligado? O ar-condicionado. Mano, camona top. Coisa fina, hein? Coisa fina. Que elegante. Ó, chegamos aqui no terceiro andar. Terceiro? Terceiro e último. Terceiro. Então, é. Chegamos aqui, ó. A gente que abre, mano. E, ó, aqui é o terceiro andar. Vocês vão ver que legal que é aqui fora, mano. É bem bonito aqui, tipo, uma vista bem louca. E o lugar é muito bem planejado. Ó, vocês têm uma noçãozinha, ó. Ó, que legal. Aí, aí sim, mano. Calma, graminha. Olha aí, rapaziada. É uma graminha fake, né? Essa graminha aqui não é de verdade, não, rapaziada. É aquelas graminhas fake. Mas, ó, olha aí. Nossa, bem legal aqui em cima, né? Aqui em cima fica aqui os negócios aqui do ar-condicionado. Vários ar-condicionado. Eita, pega. Quanto ar-condicionado, mano. Tudo aqui em cima. Ali, acho que tem uns painéis solar, por causa da energia solar da casa. Esse aqui é o terceiro andar. Tipo, mano, louca, né? Não sei se eu mostro pra vocês ali, parte do condomínio. Até porque eu não sei se eu mostro porque ali não é, tipo, nosso, sabe? Não foi da parte que eu aluguei. Mas, se vocês quiserem, eu dou uma espiadinha ali, mano. Que ali tem academia, tem uma piscina e tem um salãozinho de festa. Bem ali, ó, onde eu mostrei pra vocês. Olha que legal, mano. Bem top, né? Bem top mesmo, mano. Top demais. Ó, tem outras casas ali, ó. Tem um parquinhozinho ali pras crianças. E aqui tem aí o futuro terreno que, quem sabe, o dinheiro não compra, né? Ele tá esperando nós aí, ó. Tão vendo, né? Vamos trocar ali no áudio, ali, ó. Acho que se trocar no áudio, eu tenho que voltar o dinheiro ainda, mano. Isso que é o pior. Minha nova mansão na praia, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vou estar de olho em todos os comentários. E, gente, vai vir muito vídeo da hora aqui. Vou fazer vários vídeos pra vocês. Então, fica ligado aqui no canal. Deixa o sininho ativado, porque tá vindo muita coisa legal por aí. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá acompanhando aqui o canal. Muito obrigado. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui!